Hoje nós vivemos o primeiro domingo do advento e coincidentemente também é o 1º de dezembro e hoje é o dia mundial da luta contra a AIDS. Hoje é o dia em que também se faz a memória do bem-aventurado Charles de Foucault, que morreu assassinado do deserto por aqueles que ele defendia. Hoje é o primeiro domingo do advento, é o início de um novo ano da igreja e a preparação que vivemos e vivenciamos para o Natal, celebrando a chegada do Deus que caminha conosco. A liturgia de hoje tem uma mensagem muito clara para todos nós. Estejam de olhos abertos, despertem, não fiquem dormindo, acordem, não fiquem anestesiados, não sejam indiferentes, não fiquem fechados em si mesmos, abram os olhos, deixem-se iluminar pela luz que é Jesus, revistam-se das obras da luz, saiam da mediocridade, não sejam conformados, sejam pessoas que estejam despertas e podem também estar e devem estar indignados. O tempo do advento é de renovar a esperança e de viver o que nós esperamos. Nós temos que vivenciar o que nós esperamos. Se nós esperamos o reinado de Deus, nós já temos que ir anunciando esse reinado e vivenciando esse reinado. Isaías nos diz hoje com toda clareza, deixemos-nos guiar pela luz do Senhor. Não nos deixemos guiar por falsas luzes, por falsos brilhos, por aquilo que não se sustenta, mas é preciso discernir. Muitas vezes nós temos preguiça de discernir e preguiça e comodismo de enxergar a realidade. Nós somos chamados a termos senso da realidade. Nos diz Paulo na carta aos romanos, vós sabeis que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Vocês sabem que tempo nós estamos, é a hora de despertar. Nós temos que rezar com o pé no chão. Nós não podemos rezar alienados, desconectados. Por isso que os jovens falam uns para os outros, está ligado? O advento está falando para nós hoje. Está ligado? Está ligado? Está ligado? Todo mundo tem que estar online. Tem que estar ligado. Nós não podemos ser pessoas desligadas, pessoas apagadas, ofuscadas, dominadas, subjulgadas, colonizadas, entorpecidas. Nós precisamos estar despertos. E essa luz que Jesus nos manda, é no cotidiano da vida. Por isso que o evangelho vai dizer, é como no tempo do dilúvio. O Noé foi fazendo a arca, ninguém se importou. E acharam que ele estava louco. Até a família dele. Embebedou o Noé, tirou a roupa dele. Ele não podia nem sair do lugar que ele estava, porque ele ficou sem nada. Nem roupa não tinha mais. E todo mundo foi vivendo a vida normal. Como diz aqui, casavam, se davam sem casamento, viviam o normal da vida. Até que o dia que veio o dilúvio, quando a água foi subindo, chegou na canela, eles continuaram numa boa. Chegou na cintura, eles ficaram um pouco mais preocupados. Quando chegou no pescoço, eles olharam para a arca. Mas aí já era tarde. Quando a água chegou no pescoço, que eles olharam para a arca. E aí a arca já estava fechada. com quem estava dentro da arca e foi-se embora. E a terra foi arrasada. Ele diz também, é como dois homens estão trabalhando no campo, na vida normal, um será levado, outro será deixado. Duas mulheres estarão no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Nós temos que estar atentos, que nós vamos começar a ler, e hoje começamos, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, é o Evangelho que coloca, logo no início, o Sermão da Montanha. E coloca a proposta de Jesus. A proposta de Jesus, são as bem-aventuranças. E quando chega no capítulo 25 de Mateus, nós vamos ouvir o grande juízo, quando Jesus, o juiz, vai dizer, vinde, benditos de meu Pai, porque eu estava com fome, vocês me deram de comer, eu estava com sede, vocês me deram de beber, eu estava nu, vocês me vestiram, eu estava doente, preso, vocês foram me visitar, eu não tinha onde ficar, e vocês me acolheram. E todos dirão, mas quando foi? Eu não lembro. Nossa, se Jesus estivesse vindo comer comigo, eu ia lembrar, ia até fazer um selfie, não é? Dizer, ah, Jesus hoje, veio almoçar comigo. E Jesus vai dizer, todas as vezes que vocês fizeram isto, a um dos pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. mas vai dizer para os outros, ide para o fogo eterno, porque eu estava com fome, e não me destes de comer, eu estava com sede, e não me destes de beber. O evangelho de Mateus, acaba numa divisão, por isso, um será levado, outro será deixado. Há um critério, muito claro, ou você vive, as bem-aventuranças, que são, as felicidades, que Deus nos concede, se você tiver, um espírito, de pobre, se você for misericordioso, e compassivo, se você tiver, um coração disponível, ao amor de Deus. Por isso, que o evangelho de hoje, acaba também, numa separação. Por que, que não levou os dois? Porque um, não estava atento, e não percebeu. Devia de estar no Black Friday, e não, nem percebeu, estava lá brigando, para ver o que ia comprar. Estavam se batendo, para consumir. Nós estamos vivendo, um mundo que nos ofusca, e tira de nós, o discernimento, e a capacidade, de perceber, o que estamos vivendo. Eu fiquei agora, a boca e aberto, de ler, uma notícia, de uma senadora, e até uma, é uma senadora do Mato Grosso do Sul, até que ela parece, que sabe, que dois mais dois, são quatro, mas ela falou, uma coisa impressionante, ela diz, se, as pessoas, forem, voltarem a viver na rua, esse governo, não se sustenta. Será que rua, que ela está olhando? Porque, se as pessoas, voltarem, a viver, nas ruas, daqui a pouco, não tem mais rua, para tanta gente, tanta gente, que não tem mais, como sobreviver. nós temos que estar atentos, que tempo é esse, que igreja, é a nossa, nós estamos acolhendo, nós estamos, sendo misericordiosos, e compassivos, para os que sofrem, há quem tem que fazer isso, é o padre, é o bispo, é o papa, e o papa, faz muito, é preciso, que todos nós, que somos a igreja, estejamos, disponíveis, ah, eu dou uma esmolinha, de vez em quando ali, ah, eu faço, não sei o que, nós temos que, ter, olhos, bem abertos, críticos, sintonizados, com o sofrimento, do nosso tempo, o papa Francisco, daqui a pouco, está chegando em Grécio, na Itália, onde São Francisco, fez o primeiro presépio, e ele vai mandar, uma carta, para todos nós, procurem hoje, já tarde, já na internet, a carta, que o papa Francisco, está escrevendo, para todos nós, deve ser, uma carta, contundente, falando sobre, o sentido, do presépio, o sentido, do Deus, que se faz, humano, pobre, e simples, nós, às vezes, estamos, afobados, e nem, conseguimos, celebrar o advento, porque estamos, pensando, em outras coisas, nós, temos que pensar, como nós, vamos nesse advento, viver o amor, a Deus e aos irmãos, como nós, vamos ser, solidários, e fraternos, como nós, seremos, mais humanizados, para que a luz, que é Jesus, ilumine, a nossa vida, ilumine, o nosso tempo, ilumine, as nossas decisões, as nossas escolhas, que não, nos deixe, entorpecidos, a mensagem cristã, não é rivotril, não é, tem gente, que gostaria, de que a mensagem cristã, fosse calmante, a mensagem cristã, não é calmante, é questionamento, é questionamento, as vezes, entristece, ver, tantas luzes, em prédios, e árvores, e pouca luz, nos olhos, e pouco, fogo de amor, no coração, não adianta, enfrentar, com muitas luzes, portas, prédios, janelas, é preciso, ter brilho, nos olhos, é preciso, que os mais pobres, os fracos, os pequeninos, não se sintam, feridos, e abandonados, a dor, do irmão, a dor, dos irmãos, tem que ser, a nossa dor, por isso, o Papa Francisco, já pediu, tantas vezes, o Natal, não é, um sonho, romântico, mas, é um questionamento, imenso, para nós, é fundamental, na nossa fé, que Deus, caminha conosco, que Deus, está junto, do seu povo, Jesus, que nós vamos, celebrar, no Natal, e celebramos, todo domingo, a sua vida, morte, e ressurreição, é o Deus, conosco, não é o Deus, acima de nós, nem acima de, tudo, nem acima de nada, é o Deus, conosco, por isso, nós o chamamos, de Emmanuel, nós o chamamos, de Emmanuel, que é Deus, conosco, e isso, que, Mateus, vai insistir, muito, conosco, neste ano, litúrgico, Jesus, é o Deus, que está, conosco, que sofre, conosco, que se alegra, conosco, talvez, nós pudéssemos, tirar, um propósito, muito, importante, e muito, simples, para esse tempo, que nós, começamos hoje, do advento, e para celebrar, o Natal, aprender, a conviver, a conviver, com todos, a conviver, com os que mais, sofrem, a conviver, com os pequenos, a conviver, com o diferente, a conviver, e a não condenar, a conviver, e partilhar, a conviver, e sermos solidários, a conviver, e partilhar, a vida, nesse tempo, de penúria, que muita gente, está vivendo, e de dificuldade, que atinge a todos, difícil, perguntar, alguém, se não está sendo, atingido, por esse momento, que nós vivemos, seja, na economia, seja, na sobrevivência, todos, estão vivendo, com mais dificuldade, basta, esperar, a conta da luz, para ver, o preço, que foi, a energia elétrica, a dificuldade, atinge a todos, mas, é nesse tempo, da dificuldade, que a generosidade, não pode nos abandonar, e não ser, uma generosidade, episódica, ah, no Natal, eu vou fazer, uma sacolinha, vou fazer, um presentinho, isso, isso é sinal, de um compromisso, de vida, e que deve ser, um compromisso, de vida, para sempre, a partilha, a solidariedade, tirar, como diz, Paulo, na carta aos romanos, o velho homem, egoísta, individualista, e insensível, eu sei, meus irmãos, que as vezes, é melhor, ouvir uma coisa, muito mais, suave, perfumada, do que ouvir, questionamentos, eu sei disso, muitas pessoas, preferem, ouvir uma mensagem, cristã, perfumada, pausteurizada, um evangelho, com chantilly, e se der, por uma cerejinha, em cima ainda, se Jesus, tivesse feito, tudo isso, não teria, nascido, numa manjedoura, num presépio, porque é muito duro, ver o nosso Deus, deitado, numa palha, no meio de animais, sem ter lugar, para ficar, o evangelho, não é, um docinho, o evangelho, é um questionamento, para a nossa vida, nós, recebemos, o amor de Deus, não para ter, privilégios, mas, para fazermos, para os nossos irmãos, o melhor, e para, não buscar, melhor, para nós mesmos, todos, mas, para buscar, o bem, para todos, o bem, que é comida, o bem, que é agasalho, o bem, que é a casa, para morar, o bem, que é o trabalho, que é o remédio, que é a saúde, que é o afeto, que é a acolhida, que é o abraço, que é a mão estendida, que o amor de Deus, nesse primeiro domingo, do advento, renove, a nossa fé, na nossa resposta amorosa, a Deus, que é o nosso Pai, cheio de bondade, de misericórdia, amém.